lastimando muito né, os familiares bom, nós vamos agora para a disputa envolvendo as duas éguas primeiras colocadas de um lado a Amy Gaita com Cláudio Fagundes, de outro Fábio Teixeira da Silveira com Carlota de São Pedro essas duas éguas que revezaram-se na ponta, na disputa da Copa do Mundo do Cavalo Cruello chegou a hora de sabermos quem será a égua e duas éguas muito corredeiras de vaca as duas que tem aptidão vaqueira e vamos ver isto agora e realmente é o que está acontecendo com pleno domínio saiu a Carlota de São Pedro muito em cima, a Amy Gaita do lado também muito bem que linda a corrida e agora José parei-lhe as duas éguas cabeça a cabeça prova extremamente equilibrada duas grandes éguas, dois grandes dinetes oito e meio oito e meio e nove para a tostada oito e meio oito e meio superior meio ponto em duas um ponto a mais para a Carlota de São Pedro para a Carlota de São Pedro podendo então nesse momento passar na frente da Amy Gaita apimentando apimentando a disputa é o temperinho aquele que tanto o Cláudio Azevedo vem falando desde o início da transição é verdade muito bem olha o público aí todo mundo bem agasalhado né tá frio agora a gente vai mostrar aí tá aí agora na tela autorizados vamos lá será que é a última corrida de vaca das fêmeas e já vamos ficar conhecendo aí os freios de ouro, prata, bronze e alpaca olha aí primeira alpaca da FIC pediram porta e vai ter mais corrida de boi de primeira qualidade de novo vão firmando o grande momento destas duas éguas na Copa do Mundo do cavalo criouro e agora saiu para quem olha e chegou a colocar a mão aí saiu para o Fabinho o Fabinho tem dessa Carlota de São Pedro eu tô contigo o Fabinho tem dessa eu tô contigo pra mim tem dessa Carlota de São Pedro tem um nove nove é isso aí olha vamos ver as notas olha lá de pé tostada nove, nove, nove média dezessete, seiscentos e seiscentos e sete média dezessete e meia, meia, sete importante média dez, dez dez, dez e dez portanto Carlota de São Pedro dia média dezenove de média freio de ouro em dois mil e dezesseis ela que vem fazendo uma campanha no freio de ouro iniciada no ano de dois mil e quinze depois foi freio de prata em dois mil e dezesseis lembrando e foi freio de alpaca em dois mil e dezesseis vamos aguardar aí que elas tem que passar aqui é a última revisão aí a gente aguarda a Carlota de São Pedro Fabinho a Emigaita a Emigaita a Emigaita aí hein com tudo a Emigaita 21,423 a Emigaita com Cláudio Fagundes a Emigaita permanece na primeira colocação na mão do Cláudio Fagundes olha só que corrida hein olha aí a Emigaita quinta colocada no ano de dois mil e dezesseis bocal de ouro no ano passado e que brigou ponta a ponta do início ao fim desta disputa com Carlota de São Pedro elas foram se revezando na liderança e agora confirmando Cláudio Fagundes com a Emigaita Estela Fachin eu estou aqui do lado do criador do primeiro freio de alpaca da FIC ambiciosa dos castanheiros Miguel Escarpita